Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem, graças a Deus, né? Porque fazia muito tempo que eu não fazia. Tive um tempinho e resolvi fazer o tutorial de maquiagem. Eu tentei fazer uma maquiagem meio... um pouquinho colorida, então eu usei... Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. O verde, o dourado e o roxinho aqui embaixo dos olhos. E essa maquiagem é uma maquiagem que você pode usar em formaturas, em casamento, não a noiva, mas se você for convidado, pode usar. Até acho que embalada. Aqui embalada eu gosto de uma coisa mais tchã. Esse aqui eu já fiz um pouquinho mais... Eu acho que é uma maquiagem colorida pra quem é um pouco discreta, vamos dizer assim. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem saber como foi essa maquiagem, é só continuar assistindo. Eu vou começar aplicando esse primer aqui da Elf. em toda a minha pálpebra móvel. Assim. Aí eu vou pegar... Essa paleta aqui de 56 cores que tem na lojinha Maquiador. Ah, e esse primer aqui vocês encontram na lojinha... Foi meio que Brasil, que tem o desconto aqui, tudo certo. Então, só vocês verem o box de informações. A mesma coisa com a lojinha Maquiador, que também tem desconto. Vou pegar um pincel de esfumar. Que legal, que eu não tô achando nenhum pincel de esfumar. Achei. E eu vou pegar um marrom... Clarinho. Vou pegar esse marrom aqui. Não é tão clarinho, mas também não é o mais escuro. É um marrom médio, vai. E... Eu vou meio que marcar o côncavo. Eu quero deixar bem forte. Esse marrom... Forte não, mas eu não quero que, tipo, fique muito esfumado. Só pra dar uma profundidadezinha e dar um destaque no olhar já. Aí, com um pincel assim, eu vou pegar uma sombra branca qualquer, que vocês sabem que eu sempre gosto. As minhas maquiagens de praxe são fazer isso. É... Fazer isso, marcar o côncavo e passar o iluminador. Aí... O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pincel assim, chanfradinho. A gente vai usar a paleta que eu recebi da lojinha Make Glam, que é a paletinha da Catrice. A gente vai usar essa paletinha aqui. Aí... A gente vai pegar... Ui! Esse dourado vai passar em toda a palpa vermelha, viu? Assim. Daí a gente pega e passa aqui embaixo. Assim. Aí... Vamos pegar outro pincelzinho de esfumar. Aqui. Esse aqui, será que tá sujo? É, tá sujo isso aí. Preciso lavar. Vou pegar o mesmo, vai, que eu não vou usar mais o marrom. Vou pegar esse aqui. Eu vou pegar essa sombra verde aqui. E vou fazer um côncavo, tipo, meio canto, sabe? Assim, ó. Bem fraquinho. E arredondando. Aí, agora, eu vou dar mais uma passada de dourado aqui, só porque ele é mais escondidinha, mas não muito. O que eu também quero é prevalecer o verde. E como eu quero fazer uma maquiagem bem colorida, eu vou pegar o roxinho da paletinha mesmo. E vou aplicar só aqui embaixo. E vou aplicar a metade do olho. Assim, tá? Vou pegar o pincel, esse lápis aqui da Tabo de Natureza e passar também aqui na linha d'água. Deixa eu limpar aqui embaixo, né? E assim ficou a maquiagem. Agora, eu vou passar bastante rímel. Eu vou usar esse aqui, que é o Super Shock da Alvon. A gente já enchei de rímel. E ficou assim a maquiagem pronta. Tá? Eu passei esse blush da NYX aqui, que tem na lojinha FAMAKE Brasil, que é a cor T-Rose. Rose, desculpa. E esse batom aqui, que tem na lojinha maquiadora, que é o Invisible Nude. Tá? E ficou assim, ó. Aqui as meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui embaixo, aperte no joinha. Até o próximo vídeo.